E aí rapaziada, tudo bom? Olha eu aqui de novo, vamos dar continuidade àqueles videozinhos que eu estou fazendo, falando a respeito dos meus pratos, dos pratos que eu uso da Oreo Symbol. Eu escolhi a linha MS, se você ver os outros vídeos vai ver que eu estou falando só da MS, que é um prato que realmente me conquistou bastante. Eu gosto muito. E vamos lembrar que no primeiro vídeo eu falei do ataque de 18, no segundo vídeo do condução de 20, no terceiro vídeo o Sweet Shiny, no quarto vídeo eu mostrei o som do Symbol de 14, de 12 e de 13, tá? No quinto vídeo o ataque de 19, que é o High de Ataque de 19. E nesse vídeo agora eu vou mostrar para a gente sacar um pouco o ataque de 16, o Control Crash de 16. Ah, meu inglês tá ótimo. Mas, cara, é um prato pequeno, controle sonoro absurdo, muito brilho. Você abre legal, mas tem muito brilho. Um prato que tem uma coisa um pouco mais maleável, mais firma, tem essa característica. E abre fácil, o timbre serve fácil. O visual, aquele visual que é lindo, o martelamento manual e etc. E é um prato que é surpreendente. Eu acho que vale a pena você dar um pulo na sua loja, na loja que você sempre frequenta e dá um testado, tocar nele, porque é um prato que ficou muito bacaninha. Vamos ouvir o som dele? Vou fazer o vídeo para a gente ouvir o som dele, desse lindo Crash de 16, tá bom? Por que nem a gente ouvir o som dele? Vê. Vê. Vá. 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 Legenda por Sônia Ruberti